Já vamos voltar a falar então sobre esse gasto público. Câmara de Rifaina vota aumento salarial de agentes políticos. E detalhe, em pleno ano eleitoral, parece que os políticos lá não estão com medo de como esse projeto deve pegar mal na cidade. O Fernando Lima está lá e traz as informações para a gente. A macro região integrada em tempo real. Fernando. É isso, André. Não bastasse esse reajuste, eles agora vão receber também 13º salário. Esse projeto vai ser votado na próxima semana, no dia 26, em uma sessão extraordinária da Câmara aqui de Rifaina. Pessoal, para vocês entenderem, vamos contextualizar aqui. Hoje, um prefeito, o prefeito aqui na cidade, ele ganha R$ 15.700. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, o salário dele vai ser de R$ 21.000. O vice-prefeito hoje recebe R$ 5.400. A partir de janeiro, vai para R$ 10.500. Os vereadores passaram de R$ 4.000 para R$ 6.000. E fechando aqui a conta, André, um salário de um secretário saiu de R$ 6.200 e vai para R$ 8.500. Tudo isso a partir da próxima legislatura. Agora, André, além de todos esses reajustes, alguns aqui beiram 100% de reajuste. Não bastasse tudo isso, eles vão também passar a receber um 13º salário por essa proposta que vai ser votada na próxima semana. Nós chegamos aqui em Rifaina hoje pela manhã, André, e nós conversamos com o único vereador que se posicionou contrário a esse projeto. Além disso, a gente vai acompanhar também uma entrevista de um morador aqui da cidade, o seu José Eurípedes. Ele contou para a gente, André, que ele precisa de vender muito picolé para conseguir tirar aí um salário digno. Vamos ouvir o que ele disse a respeito disso. Não é justo o aumento que está sendo passado para os funcionários, os vereadores, prefeito, secretariado e vice-prefeito. A discrepância é muito grande, referente à referência do aumento para o dos funcionários, você entendeu? Porque não é justo para o funcionário ter dado lá, eles falaram que foi 10%, mas não foi, foi R$ 5,48. E para o vereador, R$ 48,00, para o vice-prefeito, R$ 93,4,00, para o prefeito, R$ 33%, e isso não é justo, gente. Eu sou contra, eu não sou a favor, porque às vezes o salário deles já é tão alto, né? E nós trabalhamos para vender um sorvetinho, que esse frio, na época do calor, já está tudo meio parado. Chegou o frio, mas parado ainda. Então, eu acho que eu não concordo com isso, não. Tem que melhorar as coisas para os trabalhadores. Olha só, André, a gente, é importante deixar registrado aqui que nós abrimos o mesmo espaço para o presidente da Casa de Leis. É o vereador Sebastião Soares de Freitas. Ele é o presidente da Câmara. Ele chegou a marcar uma entrevista com a nossa equipe. Ele estava lá no plenário, só que assim que nós apresentamos, André, alguns questionamentos, Ele foi orientado pelo setor jurídico para que ele não desse entrevista. A gente ia questionar, por exemplo, se esse projeto atendia o interesse da população aqui de Rifaina. Ele desistiu da entrevista, mas eles enviaram uma nota para a gente, na qual eles afirmam que a tramitação seguiu rigorosamente o regimento interno. Eles disseram ainda que os gestores públicos, eles possuem o direito de receber subsídios amparados na Constituição Federal e que é dever da Câmara fixar esses valores. Eles encerraram, André, dizendo que a Câmara sempre desempenhou as suas funções com transparência, resguardando o interesse da população de Rifaina. Fica aí a pergunta, né, André? Será que realmente o interesse da população foi atendido nesse projeto? Infelizmente, parece que não, né? Eu voto com você. Pois é, Fernando, se tem uma parte boa nesse projeto é que ele está sendo votado às vésperas da eleição. Então, a nossa dica aqui é, se o vereador votar favoráveis ou favorável a esses reajustes absurdos, dê não na urna para esse vereador. É a melhor escolha, né? Obrigado, Fernando, pelas suas informações. A gente volta a se falar daqui a pouco. A gente volta a se falar daqui a pouco. Tchau.